Oi, Dandara! Olá! Nome bonito, qual o significado? Então, tem toda uma divergência cerca desse nome, mas o que predomina é princesa guerreira. Uma frase que tem tudo a ver com você. A boca fala com o coração de chá cheio. Já decidiu sua especialidade no direito? Já! Vai ser direito médico. O que você sempre quis ser quando criança? Juíza! Felicidade é... Ser filha de Deus. A combinação perfeita da vida é... Amor, mas gratidão. Tarde chuvosa combina com... Filme e edredom. Qual a coisa mais importante que uma pessoa deve ter pra você? Jesus Cristo como seu ensalvador. Advogada, juíza, promotora ou professora? Então, eu já tive vontade de ser todas essas profissões, mas hoje eu vou ficar com advogada. Uma pessoa que te inspira? Jesus. Uma pessoa que te orgulha? Jesus. O que você quer ter feito em cinco anos? Eu quero ter conhecido Israel. Esporte preferido? Então, eu não sou muito adepta assim a esportes, mas hoje eu tô fazendo musculação, então vou ficar com musculação. Você é mais tranquila ou mais aventureira? Tranquila! Qual a sua série preferida? Eu tenho várias, mas hoje eu vou ficar com uma casa de papel. Um defeitinho que você queria mudar? Ah, eu podia ser menos indecisa. Uma qualidade que te deixa bem orgulhosa de si mesma? Honestidade. Qual a zucada perfeita? Hambúrguer. Ou brownie. Ou coxinha. Ou... Eu disse que eu deveria ser menos indecisa. Verão ou inverno? Verão. Eu amo praia. E um lema que vale pra qualquer pessoa? Aquilo que você semear, você também se fará. Valeu, Dandara! É isso aí. Tchau.